Música Desde poema se nota que a força anda pré-potência Dos sintomas do rancor e dos rumos da violência Se tornam desonerados na hora que são tomados de encontro à inocência Um garotinho brincando na frente da moradia Enquanto seu pai voltava dos haveres que fazia Encostava com carinho um automóvel zerinho que comprou naquele dia Porém como a inocência de uma criança não sai Esta criança caiu no que qualquer outra cai Frágil de raciocínio e com pedaço de alumínio riscou o carro do pai E continuou riscando e sujando o carro de barro Quando seu pai viu aquilo gritou brigou deu esbarro E com gestos de vingança pegou a mão da criança e bateu com força no carro Ferindo a mão da criança numa pancada brutal E daquele ferimento deu o teto no grande mal Foi o garoto coitado pelo mesmo pai levado às pressas pra hospital Chegaram no hospital não existindo outro jeito Cortaram do garotinho o seu bracinho direito E o pai sem pedir desculpa sentia o fogo da culpa queimando dentro do peito Voltaram do hospital lamentando a cada passo A mãe sentindo desculpa sentia o filho faltando um braço E o pai na sombra da calma queimava o manto da alma na bogueira do fracasso Em casa perdeu o rumo de tudo quanto fazia Não olhava mais pra o carro não comia e nem bebia Até bruçado numa mesa ouvindo a voz da tristeza gemendo na moradia Um dia estava chorando sem ter consolida em paz Veio seu filho enxugar seus prantos sentimentais Dizendo assim papazinho quando crescer meu bracinho Do seu carro eu não risco mais Quando ele ouviu esta frase não pôde se controlar Preparou um suicídio e disse eu vou me acabar Minha viagem está pronta Irei pagar minha conta Do tanto que Deus cobrar Minha viagem está pronta Irei pagar minha conta Do tanto que Deus cobrar Minha viagem está pronta Minha viagem está pronta Obrigado.